A Palavra de Vida Eterna Do Evangelho de São Marcos, capítulo 1, versículos 40 a 45 Naquele tempo um leproso chegou perto de Jesus e de joelhos me disse Se queres, tens o poder de curar-me Jesus cheio de compaixão estendeu a mão, tocou nele e disse Eu quero, fica curado No mesmo instante a lepra desapareceu e ele ficou curado Então Jesus o mandou logo embora, falando com firmeza Não contes nada disso a ninguém Vai, mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação O que Moisés ordenou como prova para eles Ele foi e começou a contar e a divulgar muito o fato Por isso Jesus não podia mais entrar publicamente numa cidade Ficava fora em lugares desertos E de toda parte vinham procurá-lo Querido irmão, querida irmã Quem já conviveu com uma pessoa com esta enfermidade chamada anseníase Sabe o que significa no coração de uma pessoa Não só na pele Mas a discriminação que ainda existe com relação à anseníase Tanto que se evita usar a palavra lepra Porque carrega consigo uma chaga muito maior do que a chaga da pele Ao conviver com pessoas que tiveram e tem esta enfermidade Eu sempre procurei trabalhar Nesse sentido de ajudar as pessoas a se integrarem Sabemos que hoje é uma enfermidade que tem cura Pode ser tratada A pessoa não precisa se afastar do convívio social e familiar Mas nós sabemos quanto sofrimento se carrega por causa disso Uma vez um senhor Que se assentava para tomar uma refeição Junto comigo Em certo ambiente ele dizia Que era a primeira vez Que em mais de 30 anos ele se assentava com pessoas que não eram doentes E mesmo depois de curado Ele passava pela discriminação muito forte Uma pessoa que se santificou Dessa forma Vivendo na dedicação a Deus e aos outros E depois transformando após a sua cura O seu tempo Em serviço aos outros doentes Jesus cura A lepra do pecado Jesus cura A ansenia-se da pele Jesus cura O coração Que quer se converter a ele É palavra de vida eterna A ansenia-se da pele A ansenia-se da pele O coração A ansenia-se da pele A ansenia-se da pele